Em primeiro lugar, obrigado aí pelo acolhimento de todos vocês. Eu acho que o destaque fica por conta dessa questão da inadimplência dos devedores aqui no Brasil, né? Apesar das pessoas estarem focando muito nessa bravata ou não bravata do Ciro Gomes, de dizer que vai conseguir limpar o nome de todo mundo, eu acho que é bom ele estar falando isso porque chama a atenção para um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil. A máquina está emperrada porque um monte de gente não consegue ter crédito para voltar a consumir, para voltar a fazer o comércio girar, a indústria girar, então a gente realmente precisa ver como que vai atacar isso. Obviamente isso entra em conflito com os bancos, que como eu digo nos últimos trimestres sempre reportaram lucro recorde, atrás de lucro recorde, na maior crise que o Brasil já viveu, mas a gente tem que de alguma maneira endereçar esse assunto porque se o povo não puder consumir, a máquina não tem para quem vender, então é importante a gente debater essa questão aqui além da bravata.